Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Mais cedo a gente já fez análise sobre essa chegada do Filipinho, uma análise bem inicial, né? De como é que ele chega, onde ele vai jogar, enfim, alguns pontos que naturalmente a gente vai se aprofundando ao longo do tempo. E agora a gente traz o campinho do suposto time titular do Atlético, pra entender alguns encaixes. Como o Filipinho pode entrar no time, como ele pode fazer naturalmente uma dupla com o Fernandinho. Onde ele entra, quem sai, enfim, essas questões que só o campinho pode nos proporcionar. Então vamos lá, botei aqui o Atlético jogando com o Bento no gol, Pedro Henrique pela direita, Thiago Heleno pela esquerda e Gamarra sendo... Thiago Heleno central e Gamarra pela esquerda. Aí no meio campo, o Lozango de Fernandinho, Cristian, Esquivel e Zappelli. Esquivel nessa posição que hoje é do Vinícius Cauê. Canóbio bem aberto pela esquerda, Godói bem aberto pela direita. E o Mastriani mais à frente. Ah, Thiago, é muito óbvio. O Filipinho vai jogar no lugar do Fernandinho. Não acho. Não acho que o Filipinho vai ser esse cara aqui da saída de bola. Por quê? Porque o Fernandinho nessa posição, ele dá muito controle ao jogo. Ele tá numa posição chave. Mas ele pega essa bola da defesa, leva pro ataque. E, cara, é uma zona que naturalmente ele vai estar menos pressionado. É uma zona que naturalmente ele vai se sentir mais à vontade por boa parte da carreira. Ele ter jogado ali, iniciando sempre os ataques do time. Acho que, querendo ou não, o Fernandinho nessa posição, ele vira uma bola de segurança. Pô, apertou lá na frente, recua pro Fernandinho. Porque o Fernandinho, ele vai estar sempre ali te dando apoio, te dando sustentação pra jogadas mais seguras, né? Então, eu não vejo o Fernandinho saindo da equipe pra entrar o Filipinho. O Filipinho não é esse camisa 5. Ele é muito mais um camisa 8. Um jogador que, por exemplo, vai povoar o meio campo e vai proteger o Fernandinho. O Filipinho, ele tá numa posição muito mais de proteger o Fernandinho, de jogar junto com o Fernandinho, de correr pelo Fernandinho, do que, propriamente dito, pra substituir o Fernandinho. Eu acho que, por exemplo, a chegada do Filipinho, você pode sair, por exemplo, o Thiago Heleno do time. Você traz o Gamarra pra zaga central. Aí você pode ter Pedro Henrique, Gamarra esquível. E o Filipinho assume essa posição pelo lado esquerdo, levando em consideração que é o jogador canhoto. Pode jogar pelo lado direito também. Na ponte vinha fazendo um volante pelo lado direito. Então, pode jogar nessas duas funções. E, cara, a gente tá botando uma formação de meio campo que você tem o Filipinho sendo o jogador de mais combate. Por exemplo, se o Atlético quiser ter um meio campo ainda mais combativo, pode ter Eric e Filipinho protegendo o Fernandinho aqui. O Eric é até mais de chegada, mais de entrada na área do que o Filipinho. E você teria essa pele Fernandinho de mais controle. Acho que, por exemplo, quando você vai jogar contra meio campos muito físicos, faz bastante sentido você ter esse... Faz muito sentido você ter esse cenário, mano. Então, acho que é uma formação possível também. Não quero voltar com o Christian, porque eu acho que o Christian vai ser titular. Acho que se o Atlético quiser mudar um pouco a formação do meio campo pra jogar num quadrado, o Filipinho faz mais sentido ainda. Porque ele vai estar jogando mais numa parte onde ele se destaca mais que essa intermediária defensiva. Eu vi alguns lances de jogo da Ponte Preta. É impressionante como ele consegue controlar muito bem essa zona aqui. E mais próximo do Fernandinho, acho que ele consegue também compensar mais o Fernandinho. Por exemplo, o Cruzeiro sai no contra-ataque aqui. O Matheus Pereira atacou a bola aqui. Aí ele vai tentar achar o Dineno aqui. O Fernandinho vai dar o primeiro bote. O Matheus Pereira passa do Fernandinho. Já chega o Filipinho roubando bola. Esse tipo de lance, cara, aconteceu muito na Ponte Preta. O Leonardo ia dar o primeiro bote. O Filipinho ia lá e roubava. Era um cara que conseguia controlar muito bem as transições. Ou seja, fazia o time sair da defesa e chegar no ataque bem. Com passes curtos. Sempre muito discreto. Mas de forma eficiente. E quando o time adversário tava vindo pra transição ofensiva, né? Ou seja, a transição defensiva da Ponte Preta. O Filipinho também se destacava muito por desarmar muito bem. Ah, Thiago, mas se o Atlético quiser jogar de maneira diferente? Cara, muda muito a área de atuação do Filipinho. Você, por exemplo, sai aqui. O Pedro Henrique vira um zagueiro. O Gamarra vira um zagueiro. Você tem Esquivel. Você tem Godoy. Aí você vai querer montar o seu meio campo com Fernandinho, Filipinho, Canobius, Apele e... Vamos botar o Cuide por aqui pra ser mais correto. Cara, o Filipinho também tá numa zona de atuação bem parecida. Bem parecida mesmo. A minha maior preocupação é se ele jogar por aqui, se o Atlético não vai ficar com um rombo aqui. Nessa zona. Principalmente o Atlético jogando com lozão. Que, por exemplo, o Vinícius Cauê tenta explorar as costas do volante tapeteiro. Acho que o Esquivel se sentiria mais à vontade fazendo isso. Então, assim, eu tenho uma certa preocupação do jogo do Filipinho com bola. De ser um pouco... Naturalmente vai precisar se desenvolver. Mas de ser um pouco, nesse primeiro momento, ainda pouco produtivo. Mas acho que entrega uma competitividade, entrega possibilidades muito legais ao time do Atlético. Repito, se o Atlético quiser ter um meio mais físico. Por exemplo, quer proteger o Fernandinho, cara? Você pode ter o Eric de 8 e você pode ter o Filipinho aqui fazendo o número 5, sabe? Dá até mais liberdade, mais tranquilidade pro Eric atacar. Ou você quer ter o Christian como segundo volante. É uma opção também de meio campo. Porque, assim, você vai fazer... Quando o Atlético estiver atacando algo muito parecido com isso aqui. Sabe? Aí você avança o Godoy pra jogar junto ao Coelho. Avança o Esquivel. E você ter uma distribuição de jogo que você pode ocupar bastante da intermediária pra frente. E o Filipinho, por exemplo, é um cara... Ah, o Atlético jogando em linha alta. O... Porra, o Bragantino puxou um contra-ataque. Recebeu a bola aqui o Lucas Evangelista. O Vitinho passou nas costas aqui do Gamarra. Recebeu a bola. O Filipinho é um cara que consegue correr 20, 30 metros pra trás pra defender. Então, num primeiro momento com o Fernandinho no time, não acho que ele vai ser esses 5. Mas eu acho que ele pode ser esses 5 e defende bem. Quando o Atlético tá em bloco baixo, por exemplo... Vamos botar aqui. Godoy. Pedro Henrique. Gamarra. Esquivel. Filipinho. Zapele. Christian. Ignora a parte azul aqui. Aí desce o Coelho por aqui. Desce Canobio por aqui. Fica Maestriani e Zapele aqui. Cara, o Filipinho, em muitos momentos, ele é um cara que afunda como terceiro zagueiro. Aí você teria que ter uma compensação natural do Zapele. Mas sempre tá buscando gerar superioridade numérica na zona da bola pro time adversário não atacar em superioridade numérica. Muito acontecia, por exemplo, o time vem atacar pela lateral. Aí, pô, tinha um lateral do time adversário sendo marcado pelo ponta. O ponta do time adversário sendo marcado pelo lateral. E aparecia uma terceira peça aqui de meio campo pra gerar superioridade numérica. O Filipinho vinha, acompanhava. Então o Filipinho, ele tem uma leitura muito boa de jogo. No sentido de desarme mesmo. Cara, é a hora de eu atacar o marcador. É a hora de eu antecipar a jogada. É a hora de eu tá na zona da bola. Então é um jogador que, nesse sentido, ele lê muito bem o jogo. Ah, Thiago, mas pensa mais possibilidades aí. A gente pode jogar com o Maestriani, a gente pode jogar com o Canob muito aberto. A gente pode jogar com o Coelho muito aberto. A gente pode jogar, sai o Zapele, entra, sei lá, o Diório. A gente pode ter o Christian mais à frente. E o Filipinho, uma formação que, por exemplo, o Internacional usa. O 4-1-3-2. Sabe? Ah, quer voltar e jogar com três zagueiros? Beleza. Bota Pedro Henrique, Gamarra, Esquivel. Volta com o Fernandinho aqui no lugar do Diório. Você pode também fazer um 3-5-2 aqui. De maneira bem tranquila, velho. Bem tranquila. Bota o Zapele aqui. E bota o Pablo aqui pra jogar com o Maestriani. Porque você vai ter menos gente construindo por dentro, vai ter menos gente construindo por dentro. Mas você vai ter mais noção competitiva. Ah, mas quero jogar seu Fernandinho, Eric, Hugo, enfim. Eu acho que te dá mais possibilidades, eu acho que te dá mais segurança, eu acho que te dá mais pressão pra você evitar ser atacado. Eu acho que te dá possibilidade de você jogar mais sem o Fernandinho e com tranquilidade pra liberar o Eric, pra liberar o Christian. Acho que muita gente vai ser beneficiada com meio campo mais combativo, com meio campo de mais domínio de ação. Óbvio, se ele chegar e apresentar um nível interessante, se ele chegar e já mostrar uma rápida adaptação. Mas se você me perguntar, Thiago, qual você acredita que vai ser o time do Atlético? Na teoria, eu não acho que o Filipinho comece de titular. Eu acho que o Filipinho vai ter que lutar por essa vaga, e acho importante ele também chegar nesse momento de não estar acomodado, né? Eu acho que o time titular do Atlético, ele ainda passa por isso aqui. Mas, eu acho que até de maneira natural, o Filipinho, ele junto ao Eric, eles lutem por uma vaga no sentido que é. O meio campo vai precisar de desarme, o meio campo vai precisar de duelo, o meio campo vai precisar ser mais competitivo. E se você for parar pra pensar, ainda tem uma questão, o Filipinho e o Eric, que o Filipinho, de alguma forma, libera o Eric ser vendido, né? Não sei se vocês já pensaram dessa forma, mas assim, a gente sabe que o Eric vem recebendo várias sondagens, a gente sabe que o Eric vem sendo um jogador bem cobiçado, tanto pelo mercado nacional quanto pelo mercado internacional. A partir do momento que você tem um jogador chegando pra dar mais combatividade a esse meio campo, pra dar mais competitividade a esse meio campo, quem sabe o Atlético ainda não pode aproveitar uma brecha que é ganhar um dinheiro considerável com o Eric, você já tem o substituto do Filipinho e ainda vai ter naturalmente mais grana pra investir em outros nomes e em outras posições. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós, espero que tenham gostado da análise, a gente vai falar bastante de mercado, né? A chama do mercado recendeu, surge bastante assunto pra gente. E... e aquilo agora? O mercado do Atlético. Foi responsável por o Atlético dar um salto? Acredito que sim.